ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Protesto, amigos do agente penitenciário executado no Dom Pedro fazem manifestação. Na zona norte, motoristas e cobradores cruzam os braços por mais segurança. Por conta da paralisação, sete bairros são prejudicados. No Cacau Pereira, a população protesta contra as condições de ramais e ruas do distrito de Iranduba. Homem conhecido como o maníaco do distrito é preso, ele é acusado de estuprar mulheres no carro da esposa. Amazonas tem o segundo pior índice de eficiência na rede pública de ensino. Secretaria de Educação do Estado contesta o resultado. E ainda, Nacional ganha mais uma e segue invicto no campeonato amazonense. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um agente penitenciário foi morto na noite dessa quinta no Dom Pedro. A família diz que ele já recebia ameaças. Amigos revoltados fizeram um protesto até a sede do governo. No velório, tristeza e indignação. A morte do agente penitenciário revoltou os colegas de trabalho. Nós estamos aqui de luto, toda a classe, toda a categoria, que queremos informar e dizer que não vamos aceitar mais esse tipo de situação, essa insegurança por parte de todo o sistema prisional. Eles reclamam das condições de trabalho, ameaças e intimidações que recebem dentro e fora dos presídios. Recentemente tivemos informações que o metralhar, os ônibus dos agentes penitenciários, e eles vão trabalhar para a estrada sem nenhuma segurança. Nós queremos segurança, nós queremos respeito, nós queremos agilidade da polícia para solucionar esse caso aqui. William de Souza, de 24 anos, foi morto na manhã de ontem, no Beco Santo Antônio, bairro Dom Pedro, zona oeste de Manaus. O William estava de folga do trabalho e, segundo testemunhas, foi vítima de um assalto. Os suspeitos, quando o identificaram como agente penitenciário, o executaram com dois tiros na cabeça e um no abdômen. Os suspeitos são traficantes identificados como sapo e tom, que estão foragidos da polícia. O William trabalhava há dois anos como agente no centro de detenção provisória, na BR-174. Ele era funcionário de uma empresa terceirizada, que não apareceu no velório e, segundo a família, não prestou nenhuma assistência. Em protesto, os agentes penitenciários seguiram encaminhada até a sede do governo, pedindo segurança. O protesto causou engarrafamento na área da Compensa Zona Oeste da capital. Se não houver nenhuma posição do governo, os agentes de todos os presídios do Estado ameaçam entrar em greve neste fim de semana. Nossa produção conversou agora há pouco com o secretário da Secretaria de Administração Penitenciária, Coronel Luiz Mar Bonatis. Ele informou que a empresa vai, sim, prestar toda assistência à família da vítima e que as condições de trabalho são cumpridas conforme orientações do Ministério do Trabalho. Onze pessoas, entre elas cinco mulheres, foram presas durante operações realizadas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Com o grupo, foram apreendidos 80 quilos de drogas entre maconha e cocaína, além de porções de rachixe, LSD e êxtase. Os entorpecentes tinham como destino São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Ceará. Todos já foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Nos últimos dias, dois acidentes fatais resultaram na morte de três pessoas na Avenida das Torres. Por isso, as autoridades de trânsito pretendem intensificar a fiscalização na via. Em um dos acidentes, dois jovens de 23 anos morreram durante um racha. Em outro, uma mulher também morreu devido à alta velocidade. Para a maioria dos motoristas que trafegam por aqui, não há dúvidas. A imprudência é a principal causa das mortes. A desplicência do motorista corre demais e não dá atenção devida para os outros carros que vão ao lado. O motorista não tem conhecimento do que faz e fica nessa, a velocidade. O desrespeito às leis de trânsito é comum por aqui. Retornos em lugares proibidos. E até crianças atravessam onde não há faixa de pedestre. Só no ano passado, cinco pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito aqui na Avenida das Torres. Com os acidentes do último domingo, o balanço deste ano é de três mortes. Para diminuir a imprudência e aumentar a atenção dos motoristas, as autoridades de trânsito pretendem intensificar o trabalho aqui nesta via. Nós estamos preparando uma ação de fiscalização total na Avenida das Torres e estamos preparando uma resinalização horizontal e vertical. Vamos revitalizar as faixas de pedestres, etc. Na Avenida das Torres existem três radares, mas desde o início de março eles não funcionam, o que pode ter contribuído para os acidentes fatais. E sobre os problemas na Avenida das Torres, a gente conversa com a repórter Laila Pereira, que está com o diretor-presidente do DETRAN, Leonel Feitosa, e que vai dizer que medidas o órgão vai tomar para diminuir o risco de acidentes na via. Laila. O DETRAN estuda junto com o Manaus Trans instalar mais radares aqui na Avenida das Torres. Quem vai dar mais informações para a gente é o diretor-presidente do DETRAN, Leonel Feitosa. Boa noite, Leonel. Possibilidade de colocar mais radares aqui na Avenida realmente existe? Boa noite, sim existe. O DETRAN e Manaus estamos fazendo um estudo para colocar mais radares na Avenida. Agora, nós pedimos sempre para a população, os motoristas, que obedeçam o limite de velocidade. O limite de velocidade nessa via é de 60 km no máximo, porque antes disso foi feito um estudo para delimitar a velocidade máxima nessa Avenida. Fizemos testes já com radares móveis e é impressionante. Onde tem o radar, o motorista diminui para 60 km. 50 metros após o radar já estão a 80, 100. Então a gente pede sempre ao motorista que tenham consciência. Quando as leis de trânsito não são cumpridas, infelizmente, acidentes acontecem. Questão realmente de conscientização. Tanto que nesse fim de semana tiveram dois acidentes, ambos com vítimas fatais, e em um deles eles estavam fazendo rachas. Racha, o que pode ser feito, além dos radares, para tentar controlar essa situação, principalmente de alta velocidade aqui na via? Nós, juntamente com o Manaus Trans, vamos intensificar aqui a nossa fiscalização para diminuirmos, para conscientizarmos também as pessoas dos perigos que são a velocidade no trânsito. Então, infelizmente, no final de semana, tivemos duas mortes aqui nessa Avenida, originadas pelo excesso da velocidade e pelo racha. Então pedimos mais uma vez, resteiramos em motores, tenham muito cuidado, que obedeçam os limites de velocidade, principalmente nessa Avenida, que é uma Avenida de grande fluxo. E vamos fiscalizar mais ainda e colocar mais radares para, com isso, coibirmos o abuso na velocidade. Obrigada, Leonel, pelas informações. O importante é respeitar a velocidade. Eu volto com você no estúdio. A seguir, motoristas e cobradores fazem protesto e paralisam atividades na Zona Norte por causa dos constantes assaltos. E ainda, maníaco do distrito que estuprava mulheres dentro do carro da esposa é preso. A gente volta depois dos comerciais. A gente volta depois dos comerciais. A gente volta depois dos comerciais. A gente volta depois dos comerciais.